Ser mulher, para mim, enquanto Primeira Aprenda, é uma grande missão. É uma honra porque eu posso dar voz aos anseios de tantas mulheres através dos espaços que eu estou conseguindo colocar minha atuação, meu trabalho e poder fazer essa representação desses sonhos, dessas lutas, desses direitos que nós estamos conquistando e sempre respeitando as mulheres que nos antecederam, conhecendo a nossa história, conhecendo de onde nós viemos, valorizando a nossa cultura, como nos formamos e então respeitando todas essas outras mulheres que passaram por esse posto antes do que eu, que levaram o seu trabalho, que deixaram a sua marca. Hoje eu sou uma mulher falando por tantas outras mulheres. Então isso com certeza é uma grande alegria, uma grande responsabilidade e uma missão de vida, uma missão de ser mulher, uma missão de ser prenda.